Para fazer valer nossa voz Vamos propor um novo brinde Para lembrar no coração do ouvinte Do precioso swing d'água Do precioso swing d'água Nós não vamos beber mais Nada que contenha gás Mananciais que bebemos outrora Viraram rios de Coca-Cola Nossas gargantas estão lacrimosas São partículas tão gostosas São partículas tão gostosas Vamos beber um copo d'água bem gelada Para lavar a garganta Para lavar Vamos beber um copo d'água bem gelada Para lavar a garganta Para lavar Mananciais que bebemos outrora Viraram rios de Coca-Cola Nossas gargantas estão lacrimosas São partículas tão gostosas São partículas tão gostosas Vamos beber um copo d'água bem gelada Para lavar a garganta Para lavar Vamos beber um copo d'água bem gelada Para lavar a garganta Para lavar a garganta Para lavar Vamos beber um copo d'água bem gelada Para lavar a garganta Para lavar a garganta No Brasil Tem muita água Vai ser De quem guarda na água No Brasil Tem muita água Vai ser De quem guarda na água Na água No Brasil Tem muita água E aí